Dois homens, uma história, um fim trágico. Jailson e Francinaldo, um 27, outro 33 anos de idade. Sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Parque Jair, área metropolitana da capital, São Luís do Maranhão, a Ilha Rebelde. Na madrugada, primeiras horas, vários homens invadiram a casa dos dois irmãos. E lá foi um verdadeiro pânico, uma verdadeira carnificina, uma correria em busca da sobrevivência. Eles tentaram se esconder, inclusive na cozinha, mas foram atingidos com aproximadamente 16 tiros. Os homens foram trucidados, não tiveram a mínima chance de defesa. Estavam encurralados dentro da própria casa. O que eles fizeram? Qual o crime que eles cometeram? O porquê eles foram mortos desta forma tão cruel e covarde dentro da própria casa? É o que a polícia civil, a partir de agora, passa a investigar se eles tinham algum envolvimento com a criminalidade ou se tiveram em um passado distante e alguém foi à procura de vingança ou cobrar alguma coisa. A certos de contas, crime de pistolagem, é o que a polícia vai tentar descobrir e identificar os assassinos ou os mandantes deste crime tão cruel. O serviço de urgência foi informado. Ao chegarem no local, os dois irmãos já estavam mortos, um ao lado do outro, na cozinha da residência. É mais um crime brutal que acontece em São Luís do Maranhão. A polícia militar também foi acionada, fez rondas em vários lugares, mas, infelizmente, não conseguiu prender e nem obter nenhum tipo de informações. Eu sou William Vieira e esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. Se inscreva, deixe o seu like, o seu like, o seu like, o seu like.